A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia dezesseis de dezembro, uma sexta-feira. Na grande parte de um dia, a gente reclama da vida, reclama dos mínimos detalhes e transforma um pequeno problema num mar de dificuldades, sem saída, sem força para retomar a caminhada. Aí, então, eu fico pensando em alternativas, mas, de repente, a gente olha para o lado, né, e vê mãe chorando por seus filhos perdidos nas drogas, filhos abandonados, jogados à própria sorte, crianças tão pequenas com histórias tão sofridas, com feridas tão profundas na alma. A gente enxerga lares destruídos pela falta de lealdade, de amor, de condições financeiras, de recursos para sobreviver. Pessoas humilhadas por sua condição de vida, pessoas desempregadas, sem salário, sem pão, sem dignidade, filhos que adormecem de barriga vazia, mães que vivem por aí sem saber como será o amanhã. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu me sinto tomado pelo clima de Natal e não sei, sinceramente, se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu. é uma transformação interior, onde a gente, talvez querendo entender a essência da data magna da cristandade, passa a ser menos duro, menos ruim ou menos amargo, pois o Natal dá isso tudo a nós, seres humanos. Um tempo de bondade. O Natal, pelo menos, por aquele instante e clima, o Natal nos faz mais gente, mais humano. E eu digo isso por uma circunstância. A campanha Papai Noel dos Correios em Araraquara, em como em todo o Brasil, termina nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, e as pessoas, as empresas, os órgãos públicos, ainda podem adotar as cartas disponíveis e deixar os presentes nas agências dos Correios participantes para serem entregues pela instituição. A campanha, então, meus amigos, ela contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos de idade por pessoas com deficiência, neste caso, sem limite de idade. E essa campanha simplesmente nos leva a refletir sobre a riqueza, a pobreza, o sentimento, a dor e o capricho da vida, querendo compreender a dor de quem nasceu em uma manjedoura sob a luz da miséria. Se ainda há passados dois mil e vinte e dois anos, criança que nasce no meio da rua ou no canto dos barracos existentes por aí, isso ainda acontece passado tanto tempo. Mas, pelas lembranças, eu retiro desse imenso baú que é a vida, uma recordação que não se apaga. Não por conta da pobreza, mas pela esperança que o Natal, o Natal me dava em poder sonhar. E sonhava, me transformava no menino mais feliz do mundo por ganhar nas filas do parque infantil. Um jogo de palitos, um jogo de botão, uma bola, até mesmo aquela alegria de ficar na fila com o meu irmão Joãozinho e os meus amigos, meus irmãos Eduardo e Oswaldo, ou simplesmente Rosan e Pói. Um residindo hoje em Florianópolis e o outro em Brasília, sob a guarda da mãe, a dona Tereza. A gente, a gente ficava então na fila do parque esperando o presente chegar e uma sopa de fubá com talos de abóbora que chamavam de Cambuquira. Era um Natal de fato, era um Natal de verdade. Hoje sinto como o Natal nos muda. E adultos, o Natal nos dá um sentimento de dor. Agora, pelas crianças que sofrem, padecem sem perspectivas de um mundo melhor, eu reclamar da vida, o meu irmão reclamar da vida. Os meus amigos lá de Florianópolis ou de Brasília, reclamar da vida. Se nós temos a nossa cama aquecida, se nós temos como nos alimentar, se nós temos trabalho, então, por saber que estou na minha casa, enquanto tantos estão ao relento, famintos, passando medos, passando tristezas. Só temos que pedir a Deus agora que tenha misericórdia, que permita a vida digna, o direito do sonho, do sonho do existir e de ser. Ser gente onde nós podemos ser reconhecidos e respeitados, mas que seus filhos, meu pai, não sejam discriminados, que a sua palavra seja a fonte da esperança e o bálsamo, quer dizer, o remédio para as dificuldades da vida. Este é o ponto de vista do nosso editorial. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto